Ai, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu tenho que lavar louça. Eu tenho que mandar recado pra minha tia. Eu tenho que fazer as minhas tarefas. Oi. Oi, Julinha. Oi. Como você está? Eu tô bem, tia. Mais ou menos. Tô indo. É que eu tô vendo que você tá muito reclamando hoje. Aí eu resolvi saber o que tá acontecendo. Sendo que você tá assim, cheio de coisas pra fazer, coisas pra resolver. Tenha calma, Julinha. Ai, tia, não dá pra ter calma. Eu tenho que fazer tanta coisa. Minha mãe me sobrecarrega. É assim, Julinha. Há tempo para todas as coisas. Lá no livro da Bíblia, em Eclesiastes 3, diz que há tempo para tudo. Então, nós temos que saber separar as coisas. No livro de Gênesis também, lá diz que Deus criou o mundo em seis dias, mas no sétimo ele descansou. E cada dia ele fez determinadas coisas. Então, temos que também saber fazer as coisas direitinho e não sobrecarregar nosso dia a dia e nossa vida. Ô, tia, eu queria tanto poder fazer uma mágica no TikTok. É só fazer... Arrume isso. E aí arrumar. É, essas coisas são ilusões, né? A vida real é essa aí. Mas também tem uma história aqui na Bíblia, que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, que fala sobre Maria e Marta, duas irmãs. Sim. E uma delas estava assim como você, que é Marta. É. Então, tinha Maria, Marta e Lázaro. Eram três irmãos, né? Sim. Então, Marta recebeu Jesus na casa dela. Deles, no caso, né? Que moravam os três. Sim. Então, Jesus começou, né? A falar sobre as coisas de Deus, a coisa do Pai, os ensinamentos da Bíblia, né? A palavra. Tudo que tem na Bíblia. Ele começou a ensinar. E as pessoas que estavam ali ouvindo, né? Estavam prestando atenção. Só que Marta começou a fazer as coisas, começou a cozinhar, começou a arrumar. E Maria não queria fazer, não queria ajudar Marta, porque ela queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas, logo, logo, Marta ficou, né? Apressada, agoniada, e foi falar com Jesus, e pediu para que pedisse a Maria que ajudasse ela. Só que Jesus disse, Marta, Marta, você anda muito sobrecarregada e fadigada. Mas, Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não vos será tirada, que é a palavra de Deus, que vai ficar no coração. E ali ela pode passar para outras pessoas aquele ensinamento que ela ouviu. Mas, do jeito que Marta estava, Julinha, é agoniada, apressada, querendo fazer tudo, com muito serviço, ela não estava ouvindo, prestando atenção no que Jesus estava ensinando. Então, nada ia ficar no coração dela. Então, temos que ter calma para fazer as coisas, paciência, para fazer tudo direitinho, se não podemos errar. Em vez de colocar o sal no feijão, vamos colocar o açúcar. Entendeu? Sim. Temos que acordar, orar, não é isso? Olha só. Tomar nosso cafezinho e começar a fazer nossas coisas. Não é isso? Isso é uma ótima lição. Obrigada, tia. Me emocionei. Isso. Então, a partir de hoje, não se fadigue, não fique apressada para fazer tudo em um dia só, porque o dia tem 24 horas. Se não der para fazer hoje, a gente faz amanhã. Tá bom? Tá. Então, beijo. Espero que vocês, crianças, tenham gostado dessa história também. E um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Julinha. Tchau.